Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Adriana, sou do canal Delícia Fernando Rezende. Galerinha, hoje eu tô mega feliz. Ganhei um presente. Sabe daquele presente que você precisava? Nossa, ganhei hoje, galera. Vou mostrar pra vocês o meu presente. Uhul, olha só, galera. O meu presente. Uhul. Galera, sabe quando você tá precisando do unificador novo? Da cor que eu queria. Digo, ó, suco. Galera, nem sei mexer direito nesse unificador, galera. Tem 4 potência. Muito bom. Da marca Britânia. Olha, galerinha. Maravilhoso. Não é de vidro, é de plástico. Galerinha, agora vou mostrar pra vocês o meu antigo unificador que eu usava, galera. Galera, não ri não, tá? Em gostar isso aqui. E vou mostrar pra mim, gente, o meu antigo. Olha só, galera. Olha como tava. Vou mostrar melhor pra vocês. Olha aqui, ó. Ó. Olha a situação. Eu escondi o máximo, ó. Bati assim, ó, pra ninguém ver. Mas olha aqui, galera. Chegou esse unificador na hora certa, galera. Gente, amei esse presente. Amei mesmo. Quem me deu esse presente foi minha irmã. Ela chegou hoje, saiu, aí voltou. Ela chegou com um negócio vermelho assim na caixa e falei assim, será que é meu nitricador? Será que é meu? Acho que é não. Quando ela me chamou, Adriana, olha o seu presente. Meu aniversário passou já. Foi dia 28 de fevereiro. Só que o meu presente chegou agora. Esse mega lindo presente. Galera, agora vou comprar uma panela elétrica elétrica de arroz dessa cor. Fiz outros entecilho também, da cor vermelha. Galera, não sei o que ela adivinhou. Não falei o modelo, né? Não falei. Ela chegou do jeito certinho. Falei que ia comprar, tava tal preço. Mas não tava pedindo nada. Eu não sou de pedir nada pra ninguém. Galerinha, agora meu sonho é comprar panela elétrica vermelha. Pra fazer o conjunto, galera. Ai, gente, tô muito feliz. Feliz mesmo. Quem me deu foi minha irmã, gente. Ai, agradecer ela muito. Agradecer ela de coração. Esse ano, ó, já entrei o ano com o pé direito. Ganhei uma geladeira e agora um nitificador, galera. Amei. Galerinha, quem gostou desse vídeo, deixa aquele mega like. E quem não é inscrito no meu canal, se inscreva, galera. Que toda vez que eu fizer um vídeo, você receberá a notificação. O primeiro a receber notificação, galera. Um beijo pra vocês, galera. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!